Ora, bons dias! Estamos de volta a andar de mota. Finalmente tirar as teias de aranhas. Não é, Martim? Não é, Manel? É isso aí! Não é, Masquim? Vamos até a garilheira, não é? É isso, não é? Serra de Montemouro! Pronto, ele sabe melhor as cenas. Vai ser um passeio soft, mais rolante, não vai ser cá a trialeiras, nem nada, nem escar cá a pedra. Por isso vamos ver como é corre para soltar os músculos. Em duro médium. Vamos ver se tu também estás em duro médium ou não. Bem, vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Tchau, tchau. 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 Oh Vasco, onde é que tu mudas a tua oficina para aqui? Tchau. Muda. Olha para esta oficina Vasco Pinto. Olha. Eu quero trabalhar naquele posto de combustível. Se isto tivesse a saber. Tudo descoberto. Estás a gozar o negócio e o garantido. É isso, já está toda lá dentro. Isto é moto do Rambo. É mesmo, fogo. O Martinho na realidade queria arranjar este problema aqui, com esta paisagem, com este ar. Não, ele estava bem só com... Estava, estava. Não é isso? Então para que é que paraste? Olha, o bocal do ar é que estava no ar. Ah, sim, sim, sim. Ele estava a levar com o ar, sem passar pelo que ele está. Vezas e o mar. Estava, não pode ser. Estava, não está. Estava, ó. Estava, um para que ele iso. Não é o lugar? Estava, ó... Estava, ó... A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL